A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O cartório eleitoral de TAPES fechou, nesta semana, o processo de recadastramento biométrico dos municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. De um total de 11.442 eleitores nos dois municípios, 74% dos eleitores se dirigiram ao cartório e fizeram o recadastramento. Destes, 5.430 são de Serro Grande do Sul e 3.330 de Sentinela do Sul. 1.200 eleitores fizeram agendamento dentro do prazo e ainda estão fazendo o recadastramento. Já 1.700 eleitores tiveram os títulos cancelados por não terem procurado o cartório dentro do prazo. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU.